Olá, muito bom dia! E na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você confere Irmãs Viviane e Sibeli Jungblut são convocadas pela Confederação de Natação para Integrar Seleção Brasileira Nadadoras da União vão participar do Mundial, Copa do Mundo e Sul-Americano de Maratona Aquática Uma entrevista com o Thiago Raup, treinador do Atlântico de Erechim Ele analisa as primeiras rodadas da Liga Nacional de Futsal e as possibilidades do time da competição Tem ainda os gaúchos no Brasileiro Sub-18 de atletismo e ainda futebol americano e handebol TVA Esportes está no ar! Muito bem! A gente começa o programa falando de futsal, uma das modalidades mais tradicionais, populares aqui no Estado A Liga Nacional, que é a principal competição do país, começou há pouco tempo Uns três times gaúchos aí entre os participantes, vamos conferir Este ano, 22 equipes de todo o país participam do campeonato Quatro rodadas foram disputadas até agora e tudo continua embolado na tabela de classificação Que é comandada por Joinville e Magnus, ambos com 10 pontos O equilíbrio, aliás, sempre foi uma das marcas da competição Nesta fase inicial da Liga, o rendimento dos times gaúchos tem oscilado A CBF, Atlântico e a Soeva alternam boas exibições com outras menos convincentes Mas o trio gaúcho tem potencial para crescer durante a primeira fase e entrar na briga pelas primeiras colocações Uma coleção de títulos invejável de estaduais ao Mundial de Clubes O Atlântico de Erechim é um dos gaúchos envolvidos aí na disputa da Liga Nacional de Futsal Sete pontos, ocupa o oitavo lugar e a gente vai saber um pouco mais sobre esse momento E as aspirações, as aspirações na equipe, né? A gente conversa agora com o técnico, o Thiago Raup Olá, bom dia Thiago, muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes Eu queria que tu fizesse uma avaliação dessas primeiras aí, quatro rodadas Dessa Liga Nacional e da participação do Atlântico Bom dia Marcelo, eu que agradeço o convite, é um prazer, né? Sempre estar participando com vocês Não começamos bem, né? O primeiro jogo em São Paulo Não só pelo resultado, mas nosso desempenho ficou abaixo do que normalmente a gente apresenta Depois vencemos duas partidas, uma em casa e uma fora E na última rodada fizemos um excelente jogo em casa Com mais do que o dobro de finalizações do que o nosso adversário Foi 49 a 24 E acabou ficando no empate, né? Mas como tu bem disse, o equilíbrio está muito grande nesse início de Liga Muito bem Bom, o próximo adversário é o Campo Morão, né? No Paraná O que dá pra dizer desse adversário? Qual é a estratégia pra esse adversário lá do Paraná? É um adversário bem qualificado, né? Que a gente conhece bem, enfrentamos eles no playoff do ano passado Vencemos as duas partidas, né? Mas não quer dizer nada, que as coisas vão se repetir E a gente acredita que consiga um grande jogo lá E trazer a vitória pra cá Claro que eles ainda estão lá embaixo na tabela Tem só dois pontos E isso por si só a gente sabe Que é um desafio grande, né? Que eles vêm com a faca nos dentes Como a gente costuma dizer aqui Muito bem Bom, o que que tu atribui justamente a esse início, talvez assim Não tão, talvez não da maneira esperada ou esperada O que que tu atribui, assim, a formação da equipe? O que que tu pode falar um pouquinho desse sentido pra nós? É, nós estamos em oitavo Com os mesmos números de pontos do que o quinto colocado, né? Então, a gente tá no bolo, digamos assim Mais de cima ainda Claro que a nossa projeção era de Conseguir chegar a nove pontos no sábado que passou A gente não conseguiu, a gente empatou em casa Que aí estaríamos no G4 Mas eu atribuo equilíbrio Ao início, né? De temporada, as equipes em formação Nós perdemos muitos atletas importantes Da temporada passada pra essa E ainda é uma construção E acredito que várias equipes aqui Do futsal brasileiro Com a exceção do Magnus Que manteve todo o plantel E o Joinville Que também a grande maioria permaneceu Eles já estão lá em cima da tabela Carlos Barbosa também conseguiu Segurar uma boa parte do elenco do ano passado Os demais estão sofrendo um pouquinho, né? Nessa formação, nessa construção de trabalho E eu acredito que Que mais adiante um pouco As coisas vão começar a entrar nos trilhos E a gente vai conseguir Se colocar mais acima na tabela Pois é, tu falou da questão da formação da equipe Agora, recentemente, chegou o Wellington da Silva Ramos Farinha Que estava no Irã E o Ala Everton Que estava no futsal europeu O que dá pra falar um pouquinho Desses atletas? Tem mais atletas pra chegar? O que a gente pode falar justamente Dessa formação dessa equipe? A nossa equipe É formada por jovens Uma equipe com promessas E alguns já consolidado Mas a maioria de jogadores jovens Promessas O Everton e o Farinha chegaram São jogadores de muita qualidade Mas sabemos também Que o pessoal que vem de fora Do futsal Do exterior Demora um pouco Pra adaptar A intensidade do jogo Aqui no Brasil É muito diferente É muito mais alta Então Acreditamos que eles Vão precisar De um pouquinho mais de tempo Pra estar no ritmo E nas condições Que a gente acredita Que eles possam estar O Farinha já Já estreou O Everton ainda não Deve fazer a sua estreia Contra o Campo Morão lá E vem treinando muito bem Mas Carece um pouquinho mais De ritmo de jogo ainda Muito bem Justamente Ritmo de jogo A rotina de treinos Vocês estão Fazendo Alguns 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 amistosos Nesse período De início de temporada E agora em maio Já começa O gauchão De maneira Conjunta Com a Liga Nacional Como é que vai ser Essa administração Pra frente Tiago Nós A nossa série De amistosos Nós já encerramos Antes No início Da Liga Nacional Tivemos um só Naquele final de semana Que a Liga folgou Mas agora Não tem mais como Porque todos os finais De semana Tem jogos Da Liga E quando começar Bom A gente perdeu O contato Com o Thiago Raup Que estava conversando Com gente Por meio da Internet Através da internet No Zoom Mas ele deu um apanhado Um pouco Estava falando justamente Sobre esse começo Da Liga Nacional Falando um pouquinho Justamente sobre esse início Daqui a pouco Começa o gauchão Mas a gente vai ter Outra oportunidade De conversar com o Thiago Raup Com certeza O técnico Do Atlântico De Erechim Que está em oitavo Na Liga Nacional De futsal Os gaúchos No futsal Agradecemos ao Thiago Pela gentileza E pedimos desculpas Pelo problema Que a gente teve Com a conexão Pela internet Bom E a Confederação Brasileira de Natação Convocou seis atletas Para disputar o Mundial Copa do Mundo Sul-Americano De maratona aquática As irmãs Viviane E Sibeli Jungblut Do Grêmio Foram chamadas Para o Mundial Foram seis atletas Convocados Além das nadadoras Gaúchas Estão na lista Campeã Mundial E Olímpica Ana Marcela Cunha Mais Guilherme Costa Bruce Hanson E Gabriel Arteiro Com exceção De Ana Marcela Os outros cinco nomes Foram definidos Após a etapa Do Campeonato Brasileiro Realizada em São Bernardo do Campo A primeira etapa Da Copa do Mundo De águas abertas Está marcada Para os dias 28 e 29 De maio Em Portugal Com a presença De Sibeli Jungblut E Luiz Felipe Loureiro O Campeonato Mundial Vai ser disputado Em Budapeste Na Hungria De 26 a 30 de junho Com Sibeli E Viviane Participando da prova Por equipes Viviane nada também Os cinco quilômetros Em águas abertas Além dos 400 800 E 1.500 metros Nado livre Na piscina Ana Marcela Viviane Guilherme E Bruce Também vão estar Nos Jogos Sul-americanos Cuja prova De 10 quilômetros Distância Olímpica Será no dia 12 de outubro Em Assunção No Paraguai Bom, agora a gente vai falar De uma modalidade Que já está pegando O ritmo Aqui no Brasil No Rio Grande do Sul Que é o futebol americano Tem o gauchão Bol De futebol americano E que já tem um finalista É o Porto Alegre Pumpings O outro time da final Será conhecido No próximo final De semana As abóboras garantiram A vaga na final Após uma tranquila vitória Sobre o União da Serra Por 35 a 0 Em duelo Disputado No complexo esportivo Rui Coelho Gonçalves Em Guaíba O Pumpkins Dominou amplamente O grupo A Vencendo todos Os três jogos Da fase de classificação Já a equipe serrana Estreante na competição Se despediu Do campeonato Sem nenhum triunfo Na outra partida Da chave A O Canoas Bulls Levou a melhor Sobre o Carlos Barbosa Chimangos O confronto No Centro Olímpico Municipal Terminou 27 a 3 Para o time da casa O outro finalista Do gauchão Ball Será conhecido No próximo domingo Em Santa Maria No estádio Presidente Vargas O Soldiers Nas imagens De camisa branca Medem forças Com o Santa Cruz Chacais Os soldados São os atuais campeões E buscam a quinta final Seguida No outro duelo Do grupo B O Bulldogs Futebol americano Recebe o Erechim Coroados As partidas Começam às duas horas Da tarde E podem ser acompanhadas Pelo Youtube No canal Da Federação Gaúcha De Futebol americano Além do segundo finalista Por definir Também estão os dias E os horários Da grande final Do gauchão Da bola oval Muito bem Desenvolver e divulgar O sub-20 Que foi encerrado No último domingo Em São Paulo Vamos conferir O lugar mais alto Perder o ouro Na reta final Hapc Henrique Schumer Denner Simão Dos Santos E Pedro Henrique Silva Bueno O Rio Grande do Sul Terminou o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20 Em oitavo lugar Na classificação geral Quinto no feminino E penúltimo No masculino Muito bem Bom O TVA Esportes De hoje Está chegando Ao seu final A gente volta amanhã Com mais uma edição Do TVA Esportes Falando aí De todas as modalidades Tá bom É a partir do meio dia Até lá Tchau Tchau